Quando eu tratava da delação do Mauro Cid, quando ela foi homologada pelo ministro Alexandre Moraes, eu trouxe aqui os artigos de lei que falam como deve ser a delação premiada para valer. As tratativas têm que ser sigilosas, o seu conteúdo, óbvio, deve ser sigiloso, e a sua homologação deve ser sigilosa. É isso que diz o artigo de lei. A homologação da delação premiada, ela implica num pacto de confidencialidade, de ponta a ponta. Por quê? Porque uma delação não é prova. Uma delação é um mapa que o delator dá às autoridades para que ele chegue a mandantes do crime, para que ele consiga solucionar casos criminosos. De maneira que, se isso é revelado, pode colocar por terra a obtenção da prova, porque a delação não pode condenar. E vale lembrar também que a delação foi um método usado na Lava Jato de maneira indiscriminada. Razão pela qual os ministros do STF, em especial o ministro Gilmar Mendes, disse, muito acertadamente, disse que a delação premiada obtida através de prisão preventiva estendida até que o preso não aguente mais e delate, é uma tortura. É ilegal, é inconstitucional. Então, no caso do Mauro Cid, já começamos daí. Mauro Cid foi preso por conta de cartão de vacinação. E foi preso com autorização, a ordem veio do ministro Alexandre de Moraes. Pergunta-se, por que do ministro Alexandre de Moraes, se o Jair Bolsonaro não é mais presidente, e a competência, então, para analisar todos os pedidos de uma investigação que giram em torno dele, devem ir para a primeira instância. Já começou errado aí. Mas, nesse caso, o cartão de vacinação foram esticando a preventiva dele, esticando, 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 tanto é que, quando ele delatou o caso das joias, o caso das joias, ele foi solto. Foi posto em liberdade provisória, mas saiu do cárcere. Ou seja, é exatamente aquela situação que o ministro Gilmar Mendes dizia. É uma prisão que se equivale a uma tortura elucidativa. A delação foi obtida através de tortura, de meio abusivo. Portanto, não pode valer. Mas, mesmo assim, ela foi homologada. Quem concorda, deixa o like. Deixa o like aí. E olha que engraçado. Além dela ter sido obtida, além dela ter sido obtida, mediante tortura, que é a prisão preventiva, só para ter a delação, o que ficou demonstrado claramente, porque ato contínuo, no ato sequencial da sua delação, ele foi posto em liberdade provisória. Esta delação serve para um inquérito abusivo. Por quê? Porque é um inquérito de peculato. Peculato é você afanar um bem público. e um presente dado a um presidente, seja ele o Bolsonaro, o Temer, a Dilma, o próprio Lula, Fernando Henrique, qualquer um, o Collor, é um bem privado do presidente. Por quê? Porque não tem lei que diga que não é. Ah, mas não deve ser. Então legisla. Mas não tem lei. Então, o cara preso, delação obtida por meio de tortura, para servir a inquérito abusivo, porque não há peculato, porque não há bem público, é um bem privado. Ah, mas pode ser subúdio. Então tem que ser inquérito de outra coisa. Faz um break para mim. Faz um break para mim. Agradecer demais a interação de todos vocês que estão aqui com a gente no chat. É muito importante essa participação em massa. Eu não consigo colocar os comentários nesse momento aqui, mas eu estou lendo todos. Então o que eu peço? Continuem interagindo dessa forma, com inteligência, sem palavras de baixo calão, sem ofender o amigo que pensa diferente. Aqui são bem-vindos todos os brasileiros que querem um país melhor, transparente, justo e honesto. O que não é bem-vindo é censura, é restrição, é aqui você só pode falar isso ou você pode falar aquilo. É o que a gente repudia. Também repudiamos violência, e não aceitaremos ofensas de baixo calão e essas coisas. Mas você tem toda a liberdade do mundo para externar a sua opinião, o que tem aí no seu coração, o seu sentimento de revolta ou de indignação. E se você concorda com as palavras do senador ou do deputado que está aqui com a gente, por favor, deixe o seu joinha. Se não concorda, pode deixar o dislike. O importante é você interagir. E claro, se inscreva aqui no nosso canal. A gente está aí chegando a 100 mil inscritos aqui nessa família do canal Consignado Inteligente. E é muito importante que você esteja com a gente nessa luta. Fico muito feliz e continuaremos aqui assistindo para ver aonde vai chegar. Aonde vai chegar isso, meus amigos? É a pergunta que eu deixo para você. Você está satisfeito com o país que a gente tem hoje? Você está feliz com esse Brasil? Esse é o Brasil que você quer para os seus filhos e netos? Fala aqui para mim no comentário. Fala também a cidade de onde você está assistindo essa live. E se você for aposentado, se você trabalha, me fala qual o cargo que você ocupa. Tudo isso é muito importante. Participe. Aqui o canal não é meu. O canal é nosso. Vamos lá. Especulado não é. Em claro desrespeito à lei que manda que manda que se observe confidencialidade absoluta quanto à tratativa, quanto à delação, o seu conteúdo e a sua homologação. O Brasil inteiro acompanhou pela imprensa as idas e vindas do doutor César Roberto Bittencourt, advogado do Mauro Cid, acompanhou as tratativas em tempo real pela imprensa e soube quando foi homologada esta delação. E o engraçado é, e esta é a pior parte, esta é a parte que não me entra na cabeça. E esta parte, para mim, de acordo com o que eu sei de direito, que não é pouca coisa, para mim, este é o detalhe pelo qual, este é o detalhe pelo qual, esta delação tem que ser queimada, tem que ser tratada como nula, da mesma maneira que o Toffoli fez com as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht. Portanto, se existia alguma saída jurídica para Bolsonaro, tenha ele culpa ou não, não estou dizendo que é inocente nem culpado, é o que aconteceu hoje. Por quê? Não bastasse toda essa nulidade, todas essas nulidades que faziam da delação do Mauro Cid merda não valer nada juridicamente? Bolsonaro, ele tinha ido lá peticionar. Oi, posso ver o conteúdo da delação? O que que o ministro falou? Nananina, não. Aqui não, já é melhor, ninguém põe a mão. É sigiloso. É sigiloso. Mas aí, o que aconteceu hoje? A imprensa já soltou o conteúdo da delação de Mauro Cid. Aí eu pergunto, o delatado que tem direito a amplíssima defesa não pode ter acesso, mas a imprensa pode? Alguém está de sacanagem nessa história. Alguém está com muita sacanagem nessa história. eu li todas as matérias que saíram, todos os trechos e o Mauro Cid diz aqui, né? Que o Bolsonaro, ele chegou, né? O ex-presidente Bolsonaro, ele foi consultar uma grande figura das Forças Armadas sobre a possibilidade, sobre a possibilidade de lua no assunto. Então, Breck, para mim, aqui a gente já volta com o vídeo, tá? Eu não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde ou de noite, seja bem-vindo, tá? Você está no canal Consignado Inteligente, jornalista Tiago Parigiani aqui. É o que eu sempre falo para vocês. O nosso país hoje, ele está com um congresso posicionado a centro-direita e com um presidente de esquerda. Então, acontecem essas coisas, né? E a gente fica aí sujeito a ter quatro anos de patinação. corrupção. Quatro anos secando gelo. Isso tem que ser resolvido. O país tem que voltar a andar. Hoje não é um governo anticorrupção que a gente precisa. É um governo economicamente ativo para colocar esse país no trilho novamente. Para começar a pôr dinheiro no seu bolso, não é jogar picanha na tua mesa, é dinheiro no seu bolso. E aí você decide, você quer comprar picanha, se você quer comprar carne moída, se você é vegano, você vai comprar uma abóbora. Como já quiseram trocar picanha esses tempos aí por abóbora, né? Então é isso. O que eu peço para você, comente aqui, interaja aqui. A sua interação é que faz valer a sua presença aqui nesse canal. Então nós precisamos do seu comentário. Nós estamos aqui ao vivo interagindo a todos os seus comentários. Você comenta a sua opinião. O canal Consignado Inteligente está sempre aqui ao vivo fazendo monitoramento. Eu não consigo colocar o seu nome aqui na live, mas estou lendo o seu comentário e estou aqui interagindo com você. A live começa e termina por isso, porque a gente está aqui no chat fazendo essa função. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para você estar aqui com a gente. O foco é o chat, para a gente debater as ideias aqui. E com as ideias que você coloca aqui no chat, a gente cria pautas e traz novos conteúdos aqui para o canal Consignado Inteligente. Ok? Conto contigo, patriota. Deixe aqui o seu recado, o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos continuar assistindo. ou sobre a possibilidade de uma intervenção militar. Diz Mauro Cid. Bolsonaro nega. Mas é aquela coisa. Mesmo que ele tivesse perguntado, mesmo que tenha alguém, ele se gravou de selfie perguntando para o cara das Forças Armadas. Oi, tem como intervir militar? Mesmo que ele tenha feito isso, isso no Brasil é um ato preparatório. E o Código Penal diz que atos preparatórios não são passíveis de punição criminal. Você só pune alguém a partir da execução do ato criminoso. pôs em curso, pôs para executar, começou o crime. Consumou o crime é o crime consumado. Não conseguiu consumar é crime tentado. Mas tem que começar. Essa é a lei. Agora, ato preparatório. Ah, mas devia ser crime. Então, legisla. Devia ser. Tem 500 e poucos deputados, 81 senadores. Não precisa ver a lei. Não é que devia ser. Não é devia, mas não é. Da mesma maneira que não é presidente receber um presente e ficar para ele. Não é ilegal. Não tem lei. Então, essa delação do Mauro Cid, por mais que ele fale ah, o Bolsonaro ele consultou. Tá ok. Consultar não é crime. Crime seria se ele tentasse. Não tentou. Igual a história da minuta do Goi. Minuta não é crime. É ato preparatório. E por tudo isso que eu lhes trago seja por essa delação ter sido obtida mediante tortura palavras do ministro Gilmar Mendes repito aqui para não ser mal compreendido é uma delação obtida pelo cansaço de manter alguém dentro do cárcere. E no momento em que ele delatou ele foi posto em liberdade provisória. segundo porque é uma delação que versa sobre um inquérito abusivo já que peculato não existe porque por mais reprovável imoral indecente que seja eu receber um relógio cheio de pedras especiais e vender é o que eu sempre trago aqui esse bem é privado privado não é público então não é peculato terceiro seja porque essa delação é nula por quebra do dever de confidencialidade que a lei impinge a toda delação esse dever de sigilo foi quebrado desde a novela da tratativa a ciência nacional da homologação e agora toda a imprensa soltando trechos dessa delação delação cujo conteúdo foi negado ao maior interessado que é o delatado então justiça não há Presidente a única pergunta que a gente queria fazer mesmo é sobre a matéria da Veja de ontem do Mauro Cid dizendo o advogado dele dizendo que pode mudar de versão por isso que não pode baixar a guarda não pode baixar a guarda acho que faz o confeto contra a vida o tempo vai se quer dizer e a decisão do ministro Alexandre de Moraes o que o senhor avalia? a decisão que ele determinou a quebra do sigilo do senhor sem problema nenhum sem problema nenhum não incomoda? por exemplo a primeira dama? tudo incomoda mas sem problema nenhum Presidente e essa manhã como é que o senhor estava se sentindo com essas especulações? o que você acha? eu estou eu tenho pressão desde antes de assumir a presidência passei quatro anos difícil né para o Brasil para mim também para a família e eu estou oito meses já aqui com gargostos e parece que eu continuo sendo continuo pautando a mídia quem concorda quem concorda deixa o like quem concorda quem não concorda deixa o dislike todos os presentes tiveram problemas a legislação é confusa é de 91 se eu não me engano tem uma portaria tudo bem? bom dia tem uma portaria de final de 2018 no jogo da antena e ali está dito o que é personalismo que quem diz que qualquer presente é personalismo ou não é uma é o órgão da presidência e tem que começar por aí o que eu gostaria muito que a gente fizesse um jornalismo investigativo essa equipe que trabalha não é comissão rosa pessoas antigas e caso se classificou se classificou personalismo entra no acervo pessoal do presidente conforme a própria portaria de 2018 do presidente Temer não é dele é do governo dele ele fala que joia é personalismo o presidente a Veja cita essa portaria do Michel Temer e lá está descrito que essa portaria foi revogada no final de 21 no seu governo em relação a isso já não vale mais a portaria em relação ao caso das joias ela vale pelo menos até a data que ela vigiu agora se eu tivesse má fé não queria estaria preocupado com essa portaria faz um break o caso então não se enquadraria no Rolex por exemplo da Arábia Saudita mas o Patek Felipe eu vou entrar em detalhe quando a portaria é revogada o Meirelles tem uma vacância no TCU em 2016 fez uma não sei qual o tema não acolam não acolam no TCU em 2016 fala numa provoca o parlamento se eu não me engano provoca o parlamento para que uma decisão legislativa seja tomada para botar um ponto final nas questões você pode ver o Lula sofre até hoje com isso todas as presidentes apanharam o tocante e eu estou nesse bolo presidente quanto ao Walter Delgatti o senhor faria uma careação com ele? falechão falechão vou continuar esse assunto aí o senhor faria? o senhor faria? o senhor faria uma careação com ele? vamos continuar aqui eu volto o Walter Delgatti a você perfeito então tem que ter uma legislação o problema que eu estou tendo no governo é isso uma legislação todo mundo com boa fé quando vê a legislação isso não tem problema outra coisa quando você recebe presente de fã do Brasil você recebe muito presente e nenhum presente vem no meu avião vem no outro avião e ele vai diretamente essa é a orientação para tal do GADH para cadastrar e classificar então eu não tenho acesso a tudo que chega lá eu tenho 9 mil itens metade do veículo são camisetas e boné agora camisetas e boné o que fazer com isso aí? está guardado um canto está bem guardado só os oligamentos só para esgotar esse assunto então mas o ponto mais tenso é que na PF tem lá um diálogo do CID dizendo por exemplo que um dos relógios foi vendido lá nos Estados Unidos em Nova York e seria dado 25 mil dólares para o senhor eu não recebi nada o senhor não recebeu nada é... e? Delgate Delgate recebi o Delgate não ganho a Casa Velha levou e lá o que a gente procurava naquela época? era a certeza que o sistema é é seguro só será que a gente tem caminho para a Comissão de Transparência Eleitoral que foi em uma condição foi criada uma portaria do ministro Barroso e era pesadamente colaborar com o TSE para que a eleição fosse a mais segura possível e ele pelo que eu sei ficou lá talvez 15, 20 minutos pelo que eu sei não foi recebido pelo defesa não pode baixar guarda não pode baixar guarda foi recebido por alguém dessa Comissão de Transparência Eleitoral foi liberado e pelo que eu sei pelo que eu sei nunca mais voltou lá o senhor faria uma cariação com ele? para que fazer a cariação? o depoimento dele teve partes que o Van Garten disse que foram mentira para contestar vai com calma aí ali foi mostrado a vida para a graça dele a estrela natal eu conto mais está certo a cariação tem que ser em pontos em pontos sensíveis a palavra dele só a palavra dele mais nada você pode ver ele está preso pelo que eu vi na imprensa ele não não quer dar ação premiada ele quer entrar no programa de proteção da testemunha quem está preso não tem problema de proteção da testemunha está preso quem concorda quem concorda deixa o like quem não concorda deixa o like ele falou um coisa importante que até 2018 apenas uma pessoa tinha o quadro de fontes ele disse que essa pessoa poderia alterar as eleições ele falou também de 2018 um inquérito que foi aberto lá e até hoje não foi fechado que foi apurada inconsistência na linha das eleições da 2020 esse ponto que não ia dizer isso é focado é uma careção o que você tem que fazer faz né o senhor disse que não recebeu nada mas o senhor mandou o Maurício de vender as joias essa é a questão que está pingando já vi outra matéria que eu não tenho conversado com ele nem com o advogado dele acho que é da folha a matéria dizendo que ele tinha autonomia só que perguntar uma coisa a questão do TSE não existe já um processo no TSE para apurar a questão da segurança das unhas por que foi pensado em falar com ele para apurar isso olha só houve uma interferência no parlamento em 21 dias saiu o voto impresso agora a dúvida é de muita gente vários parlamentares faz um break para mim faz um break para mim agradecer demais a interação de todos vocês que estão aqui com a gente no chat é muito importante essa participação em massa eu não consigo colocar os comentários nesse momento aqui mas eu estou lendo todos então o que eu peço continue interagindo dessa forma com inteligência sem palavras de baixo calão sem ofender o amigo que pensa diferente aqui são bem-vindos todos os brasileiros que querem um país melhor transparente justo e honesto o que não é bem-vindo é censura é restrição é aqui você só pode falar isso ou você pode falar aquilo é o que a gente repudia também repudiamos violência e não aceitaremos ofensas de baixo calão e essas coisas mas você tem toda a liberdade do mundo para externar sua opinião o que tem aí no seu coração o seu sentimento de revolta ou de indignação e se você concorda com as palavras do senador ou do deputado que está aqui com a gente por favor deixe o seu joião se não concorda pode deixar o dislike o importante é você interagir e claro se inscreva aqui no nosso canal a gente está aí chegando a 100 mil inscritos aqui nessa família do canal Consignado Inteligente e é muito importante que você esteja com a gente nessa luta fico muito feliz e continuaremos aqui assistindo para ver aonde vai chegar aonde vai chegar isso meus amigos é a pergunta que eu deixo para você você está satisfeito com o país que a gente tem hoje você está feliz com esse Brasil esse é o Brasil que você quer para os seus filhos e netos fala aqui para mim no comentário fala também a cidade de onde você está assistindo essa live e se você for aposentado se você trabalha me fala qual o cargo que você ocupa tá bom tudo isso é muito importante participe aqui no canal não é meu o canal é nosso vamos lá eu acho 98, 99 ele era deputado e queria mais confiança nas outras o próprio Caslupe que me anunciou na TSE o próprio Caslupe fez inclusive uma gravação de 30 segundos e o povo Caluário o professor o governador o governador dele tem inserções que tem anualmente e ele dizendo que sem refontar o rio não tem segurança na organização das eleições o Requião também se não me engano deu um projeto no sentido eu tive é uma dúvida do gramim eu não aguentei agora tá certo agora tem lá dois requerimentos do Escreviu a mim convocando é o o nome dele não sei o José Pjanino que foi uns 15 anos chefe de TI lá no TSE e pedindo também a cópia da daquele inquérito de 2018 então a gente vai clareando esse assunto que o que todo mundo quer é é transparência é segurança é a certeza o processo democrático é perfeito todo mundo quer presidente para o senhor poder tomar seu café e paz uma última pergunta que eu acho que é a única que não ficou clara o senhor mandou uma audiência de vender as joias eles como está na maquina da folha tem o zonaria mandar ninguém vender nada então ele a joia é um progênito joias é tido como personalismo ou seja pertence ao presidente até 2021 até 2021 agora a partir de eu deixa claro foi no meu governo que eu acordei se eu tivesse intenção outra não teria preocupação com essa coisa tem uma viagem por exemplo a imprensa falou muito do escalão nosso os 20 25 pessoas receberam relógio do chefe daquele país discutir devolve não devolve foi decidido que ficava com essas pessoas anulado então a portaria pode ter alguma implicação anulada olha só a portaria do governo Michel Temer todos se conhecem foi prender a cara três vezes a pessoa nariza a pessoa respeitava exerceu dois anos de povo com o governo eu entendo a portaria legal como mínimo até final de 21 tudo é personalista o permissão é o presidente inclusive joia dali pra frente pode estar um vácuo você precisa de uma lei pra disciplinar tem matérias que dão conta de que ali no ano de 2022 teria tido mais a volta com o vídeo eu não sei se você está me assistindo de manhã de tarde ou de noite seja bem-vindo você está no canal Consignado Inteligente jornalista Tiago Parigiani aqui é o que eu sempre falo pra vocês o nosso país hoje ele está com um congresso posicionado a centro-direita e com o presidente de esquerda então acontecem essas coisas né e a gente fica aí sujeito a ter quatro anos de patinação quatro anos secando gelo isso tem que ser resolvido o país tem que voltar a andar hoje não é um governo anticorrupção que a gente precisa é um governo economicamente ativo pra colocar esse país no trilho novamente pra começar a pôr dinheiro no seu bolso não é jogar picanha na tua mesa é dinheiro no seu bolso e aí você decide se você quer comprar picanha se você quer comprar carne moída se você é vegano você vai comprar uma abóbora como já quiseram trocar picanha esses tempos aí por abóbora né então é isso que eu peço pra você comente aqui tá interaja que a sua interação é que faz valer a sua presença aqui nesse canal então nós precisamos do seu comentário nós estamos aqui ao vivo interagindo a todos os seus comentários você comenta a sua opinião canal consignado inteligente tá sempre aqui ao vivo fazendo monitoramento eu não consigo colocar o seu nome aqui na live mas tô lendo o seu comentário e tô aqui interagindo com você né a live começa e termina por isso porque a gente tá aqui no chat fazendo essa função na verdade o vídeo é só um pretexto pra você tá aqui com a gente o foco é o chat pra gente debater as ideias aqui e com as ideias que você coloca aqui no chat a gente cria pautas e traz novos conteúdos aqui pro canal consignado inteligente ok conto contigo patriota deixa aqui o seu recado o seu comentário o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações vamos continuar assistindo presente então 2022 seria irregular? até 21 tudo certo? não já respondeu você tá o senhor tá separando na portaria eu tenho que se basear no que tá escrito perfeito 2022 até 21 tudo certo? vamos tratar de 2022 a partir de 2022 não tá definido o que é personalista não tá definido não quer dizer que seja ou não seja um relógio por exemplo mas não tá definido aí a avaliação fica pra justiça fica fica no ar em dúvida tem que beneficiar o lado certo? presidente tem todo mundo agora especulando que esses últimos casos pode haver uma prisão preventiva o senhor especula o que é a prisão preventiva? eu não sou advogado tem um pré-requisito sim seria atrapalhar obstruir investigações o senhor teme que isso pode acontecer? se tiver eu ligando pra alguém aí pra fazer isso fazer aquilo se for flagrado é obstruir a justiça eu não quero eu quero é cair o mais rápido possível vocês vão conversar com o ministro Moraes em algum momento? o senhor pretende? o senhor é advogado sou de São Paulo não sei como eles procederam até ontem a noite eu conversei com alguns aí hoje eu não conversei muito obrigado